E olha só, no dia 15 de junho é comemorado o Dia Internacional de Conscientização da Luta contra a Violência à Pessoa Idosa. Tem uma programação em alusão à data, é a Associação da Terceira Idade do Curió, que vai promover uma semana de atividades voltadas para o assunto. E no sábado, a partir das 9 horas, 8 horas da manhã, vai ter uma grande caminhada pelas ruas do bairro. Mas para falar sobre este assunto, eu recebo agora ela, que é técnica de segurança do trabalho, a Rosilé Garcia. Boa noite, dona Rosilé. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal Cultura para falar sobre um tema tão importante e que muitas vezes passa despercebido e a caminhada amanhã, que vai reunir diversas pessoas no bairro, vai justamente colocar em pauta a necessidade da discussão sobre o combate à violência à pessoa idosa. É isso, Felipe. Eu agradeço a todos. É assim, nós vamos estar nessa caminhada amanhã justamente para fortalecer esse problema que nós temos no bairro com relação à violência. A gente fala só do Curió, mas isso se estende para todos os bairros. Então, assim, nós estamos nesse momento com essa proposta amanhã, às 8 da manhã, nessa caminhada lá no bairro do Curió, atendendo a várias solicitações de todo o nosso público que nos acompanha dentro da Casa dos Idosos, que é uma instituição que há 35 anos atende ali as pessoas com vulnerabilidade social e a gente está ali nesse propósito, Felipe. Então, além da caminhada que culmina no dia internacional, que é o dia 15 de junho, também existe uma série de atividades ao longo da semana. Como é que as pessoas podem fazer, né, o público da terceira idade, da melhor idade, para participar dessas atividades? Procura a sede da instituição? Como é que funciona? A sede fica na passagem de Bairro Aldir, Júnior. A gente está lá de segunda a sábado com várias atividades. Nós temos, desde o Pilates, a ginástica, nós fazemos várias atividades lúdicas para os idosos. E convidamos você para estar conosco, a porta da Casa dos Idosos está aberta para você. Hoje, nós trabalhamos muito a questão dessa conscientização dentro do bairro, Felipe. É uma coisa que a gente precisa trazer, essa nossa juventude, para ter essa sensibilidade no acolhimento ao idoso. Você precisa estar com a gente, as portas estão abertas, sinta-se à vontade para estar conosco amanhã na caminhada. Tá certo. Dona Rosilé, muito obrigado pela sua presença. Para a gente encerrar, é sempre muito importante se evidenciar a luta, né, o combate à violência contra os idosos. A gente sabe que, infelizmente, até o próprio Jornal Cultura noticia vários casos que acontecem, muitas das vezes, no ambiente familiar. E uma caminhada como essa serve justamente para a gente tentar minimizar esses registros na nossa sociedade. Mais uma vez, agradeço a sua presença, muito obrigado e sucesso amanhã na caminhada. Eu que agradeço e convido mais uma vez, reitero aqui o convite. Amanhã, 8 da manhã, na Casa dos Idosos, estamos lá esperando por você. Vem com a gente nessa caminhada. Tá certo, muito obrigado. Uma boa noite para a senhora.